A temporada 2024 está sendo melhor do que o esperado, principalmente de Miami para cá. E no vídeo de hoje nós vamos conversar justamente sobre quem saiu melhor nessa largada de Miami para cá, quem está conseguindo evoluir o seu carro e quem não está. E claro que eu tenho um convidado super especial para estar conversando conosco, que é o Thiago do Fórmula Brunco. Vocês já estão carecas de encontrar o Thiago por aqui. Thiago que é um visitante assíduo do Ressac F1. Thiago, é um prazer mais uma vez estar te recebendo aqui no Ressaca para a gente conversar justamente sobre o que está rolando aí, que a Red Bull perdeu um pouquinho da vantagem que tinha, Mercedes e McLaren ganhando corrida e tal. A gente vai conversar sobre tudo isso. Seja muito bem-vindo. Bom, eu agradeço o convite, mas também você está devendo uma visita no Fórmula Brunco. A gente está combinando de você ir lá também. Vai rolar isso e é sempre muito legal bater um papo aqui no Ressaca F1 com o teu público e com você também. Não, claro. Vamos, se a gente já está combinando, vou aparecer por lá sim, com certeza. E aí eu já quero começar com o seguinte, Thiago, aqui para a gente. Nós temos quatro equipes que conseguiram já vencer corridas nessa temporada. A Ferrari já venceu duas provas. Nós já tivemos McLaren vencendo. Nós já tivemos Mercedes. A Mercedes, inclusive, vem sendo três das últimas quatro. Muito boa a forma da Mercedes nesse momento da temporada. E a Red Bull, que principalmente mais para o início da temporada, vinha acumulando vitórias. Todo mundo achava que ia ser algo parecido ali com o 2023. A Red Bull vai sair enfileirando, enfileirando, enfileirando. De Miami para cá, as coisas mudaram. E aí eu quero colocar para você, começando pela equipe que foi caindo na tabela, que é a Ferrari. A Ferrari venceu lá com o Sainz na Austrália. Austrália? Austrália, né? Na Austrália. Venceu em Mônaco com o Charles Leclerc. E depois da vitória em Mônaco, simplesmente a Ferrari, irreconhecível, sofrendo, tendo problemas com o bouncing, né? Que está sendo muito falado do bouncing da Ferrari. Frederico Vassor falando que eles estão agora colocando o seu desenvolvimento no limite para poder solucionar esse problema para a segunda parte da temporada. Qual o seu parecer da Ferrari para ela ter iniciado bem e nesse momento, nesse pouco mais da metade da temporada, ela estar já mais para trás como quarta força da categoria? É, a linha do tempo que você fez o corte foi bem precisa mesmo, porque é exatamente a partir de Miami que muitas coisas mudam na Fórmula 1 por conta dos tipos, das características das atualizações das respectivas equipes que trouxeram para lá. Mas falando da Ferrari, até mesmo as atualizações da Ferrari, embora também ali em Miami, as principais atualizações dela que vieram em Imola é que acabaram produzindo o que ocorreu com a Ferrari. Eu tenho até combatido um pouco, você sabe disso, que eu procuro ser bem preciso nos termos que a gente utiliza, a expressão desatualização. Por algum motivo, alguém falou essa palavra e ficou muito comum de se falar sobre desatualização numa ideia de que a melhoria que a equipe trouxe faz com que ela ande para trás. Quando, na verdade, o que tem quando você faz uma atualização de um carro de corrida é agora a necessidade da equipe aprender, entender, fazer a leitura do comportamento do equipamento em todas as circunstâncias. E aí você está falando de continentes diferentes, temperaturas diferentes, circuitos diferentes e tudo mais. O que acontece com a Ferrari é que as novas atualizações trouxeram um comportamento diferente para o carro, realçaram uma característica que é comum nessa coisa do efeito solo, e a Ferrari levou um tempo para tentar atualizar. De forma prática, muito simples de a gente entender, a atualização da Ferrari é no sentido de continuar essa otimização. A gente repara que todos os carros, praticamente, das equipes foram nesse conceito Red Bull, viraram quase com o RB19, aquela turma ali do meio do pelotão para trás. E a Ferrari, na atualização dela, procura otimizar ainda mais o downforce por meio, obviamente, do componente principal, ou seja, a carga aerodinâmica, do componente principal, que é o assoalho. Só que uma das características que ocorre quando você faz uma atualização dessa é que você tem que conseguir também preservar a zona de baixa pressão sob o assoalho. Então, a gente sempre bate nisso para explicar o efeito solo pelo seguinte. O efeito solo é gerado por conta da zona de baixa pressão criada embaixo do carro. Através daqueles túneis, o ar é acelerado. Toda vez que o ar acelera, ele gera essa zona de baixa pressão. Então, na zona de baixa pressão embaixo do carro, o carro é sugado para baixo. Só que para preservar essa zona de baixa pressão, você tem nesses carros aquelas abas laterais do assoalho que criam um vórtex e que selam essa zona de baixa pressão. A gente já comentou algumas vezes que na primeira geração do efeito solo isso se fazia com aquelas saias físicas que tinham nos carros. Inclusive, naquela época, quando uma saia dessa travava, como acontecia de travar, quebrar, o carro passava reto, porque perdia totalmente o downforce. O que acontece com a Ferrari? O bouncing ou o bottoming, que são essas variações do porpoising, começam a acontecer no SF24, no carro da Ferrari dessa temporada, porque gera mais downforce, mas essa zona de baixa pressão não é preservada de forma correta. Ou seja, o carro gera baixa pressão, gera downforce, ele desce. Aí colapsa essa zona de baixa pressão, ele volta. Aí gera de novo, aí ele desce. E isso vira o bouncing ou o porpoise. O carro fica desequilibrado. O que é uma coisa difícil para qualquer equipe identificar no túnel de vento. Isso é uma coisa clássica em se tratando de efeito solo. Não dá para prever muitos desses fenômenos no túnel de vento ou no simulador. Isso é muito batido. Você já deve ter feito vários vídeos falando disso. A dificuldade das equipes de correlacionar o que acontece no túnel de vento, no simulador com a pista. Isso é um fenômeno comum do efeito solo. Então foi essa dificuldade que a Ferrari teve. E aí leva um tempo para ela entender a atualização, melhorar a atualização. E aí é a etapa onde ela vai caindo para trás. Dá a entender, isso também se tratando das outras equipes, que, feita uma atualização, foi uma desatualização. O carro piorou. Quando, na verdade, a atualização realça uma outra necessidade que o carro tem que ter. Vou comparar com um negócio bem simples de todo mundo compreender. É como se você fosse no mercado. Você pega uma sacola só, começa a botar compra, 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 compra. Aí vaza tudo pela tua sacola. Você tem que botar mais uma, mais duas para reforçar. Quando você melhora o downforce através do que você otimizou no assoalho, você tem que também fazer, em contrapartida, uma melhor selagem dessa zona de baixa pressão. Como a Ferrari teve essa dificuldade, o carro começou a ter bottom em bolsa. Então, assim, pegando, inclusive, essa questão... Aqui no Ressaca, pelo menos, a gente fala num tom de brincadeira do downgrade, né? Não sei nos outros portais, nos outros lugares, da desatualização. Mas, saindo do lado da brincadeira, né? Que nem você está explicando. Você traz uma atualização e aí ela vai mexer em características do carro, podendo realçar demais alguma outra característica. Pegando isso e juntando com a dificuldade que se tem de identificar nos simuladores, nas simulações como um todo, esse efeito. Será, Tiago, e aqui talvez seja muito mais opinativo da nossa parte, será que aquela pressa que a Ferrari apresentou no início do ano em atualizar o seu carro, que eles falavam, não, nós vamos adiantar atualizações, vamos adiantar para buscar a Red Bull, será que essa pressa tirou a possibilidade de, talvez, polirem um pouco mais essas atualizações e, com isso, diminuir os efeitos negativos que ela traria? Ou eu estou viajando demais? A mudança da forma como a Ferrari trabalha ocorre com a saída do Binotto e a entrada do Frederic Vassor. O Binotto, existem até reportagens do próprio Fórmula 1, do site oficial da Fórmula 1, em que o Binotto explicava, naquela época, que ele iria equilibrar mais o uso orçamentário ao longo da temporada, não iria soltar logo tudo de início. E essa pergunta foi feita para o Binotto em 2022, naquele momento que a Ferrari estava realmente disputando com a Red Bull no início daquela temporada. Você vai agora soltar a atualização toda? Ele falou, não, porque se você solta todo o recurso agora para enfrentar a Red Bull, vai faltar, talvez, no final da temporada, quando a Red Bull reagir. Então, eu vou ser comedido e aguardar, se a gente realmente tiver necessidade de soltar mais recursos para fazer novas atualizações e tudo mais, a gente vai atualizar o carro. Então, foi essa a estratégia dele. Já o Frederic Vassor, ele tem um outro desafio. Ele já pegou um carro com degradação de pneu, fora do conceito dominante, ele muda o carro daquele conceito antigo para o conceito que a Red Bull demonstra. Você vê, nitidamente, que o carro deixa de ter aquele side pod saboneteira para ter um side pod, undercut side pod. Então, é natural que o que o Frederic Vassor está fazendo é, olha, o que o Binotto, ele não está dizendo o que era o Binotto, mas o que nós tínhamos antes era uma ideia de que éramos competitivos até que a Red Bull deslanchou na frente. Agora, nós temos que realmente trazer o carro para a realidade competitiva. Então, é natural que ele realmente acelere esse desenvolvimento, até com esse argumento dele de que temos que encostar na Red Bull. Eu vejo por esse aspecto uma mudança de gestão, de soltar mais o recurso do desenvolvimento. Agora, acelerar o desenvolvimento, realmente perde-se uma coisa que é importante quando se trata de efeito solo. Repetindo, diversos fenômenos que ocorrem com o carro no efeito solo não aparecem no túnel de vento. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, isso parece distante às vezes do público, mas é uma realidade do efeito solo. O fato, os movimentos dinâmicos do carro, qualquer carro de rua, por exemplo, você sente, você faz uma curva, ele tem os desequilíbrios naturais do carro. Você freia o carro, ele apoia no jogo da frente, você acelera, ele apoia. Esse desequilíbrio dinâmico do carro, que é comum em qualquer carro, você não vê isso no túnel de vento. Você não consegue prever isso no túnel de vento. E isso é um fator crucial para prejudicar o desempenho do carro na geração efeito solo. Ou seja, o que eu estou falando é, o que você tem que fazer é levar o carro para a pista e ser hábil para coletar as informações e, então, fazer quase que uma engenharia reversa e voltar da pista para a prancheta, da pista para o seu software, das suas ideias e desenvolver o carro. Então, quando você acelera muito e não tem testes de pista, quando você acelera muito e você tem somente as etapas, os treinos livres para testar e, mesmo assim, você está fazendo um programa para aquela etapa, você não está fazendo um programa de pré-temporada, é natural que uma equipe possa se perder um pouco no meio do caminho. É coerente a sua opinião, sua elaboração nesse sentido, então. Ah, sim. Não, entendi. É uma situação para a Ferrari que, se a gente pegar que nós estamos no penúltimo ano do regulamento e é necessário, para montar o carro do ano que vem, você compreender todos esses nuances do carro, você compreender por que você altera uma parte e ele acaba afetando outra, como você pode atualizar sem ter um efeito muito negativo em outra área. Tudo isso é muito importante, passa pela gestão também, como você está falando, passa pelo procedimento de você coletar os dados, compreender esses dados, desenvolver o carro. E aí, como uma curiosidade da Ferrari, falando aqui, vamos pegar até Miami. Até Miami, a Ferrari estava marcando, na Austrália, ela marcou 44 pontos. Na China, marcou 31 pontos. Em Miami, 36 pontos. Em Mônaco, se a gente já sai depois de Miami, em Mônaco, marca 40 pontos. Ou seja, em algumas provas, a Ferrari conseguia marcar pontos robustos para o campeonato. O carro estava mais na mão, eles estavam conseguindo andar bem ali. E aí, do Canadá em diante, que o Canadá tem aquela corrida horrorosa da Ferrari, né? E tem uma coisa importante para pontuar, é uma característica que a Ferrari demonstrou também, na contramão da Mercedes, foi quando caía a temperatura, a Ferrari andava mal, a Mercedes andava bem. Pode reparar que o Canadá cai a temperatura, eles andam para trás também. Silverson cai a temperatura, eles andam para trás também. Que Canadá é logo após Mônaco, e ali ligam um alerta na Ferrari, porque caiu a temperatura, e eles tiveram uma corrida totalmente esquecível. A Ferrari, tanto é que nem marcou pontos, e aí olha só que curioso. Nas corridas seguintes ao Canadá, ou seja, o Leclerc vence em Mônaco, marca 40 pontos a Ferrari no total. No Canadá abandona, aí vem Espanha 18 pontos, Áustria 21, Grã-Bretanha 11, Hungria 20 e Bélgica 23. Se antes a equipe conseguia marcar 30, 40 pontos com certa frequência, do Canadá para cá, o maior número de pontos numa corrida foi 23 na Bélgica. E isso, claro, a gente tem que colocar aqui que nós estamos falando também de que nessas corridas você tem abandono de rival, você tem desclassificação do Russell, você tem às vezes um rival que tem um problema e não consegue ficar lá na frente. Então, pontos que a Ferrari não está mais conseguindo ganhar depois que as atualizações deram mais ênfase a um problema do bouncing, como nós estamos falando aqui, para o pessoal em casa entender como que afeta bastante um desenvolvimento que talvez não estivesse nos planos, o problema em si não estava nos planos com certeza, esse problema exagerado do bouncing não estava nos planos com certeza da Ferrari. Então, a equipe perde muito, né Tiago? E aí, até para jogar de novo a bola para você, nesse caso, você acredita que a melhor coisa a se fazer para a Ferrari é iniciar um projeto do zero para 2025 ou eles pegarem esse projeto de 2024 compreender ao máximo para então ter uma base muito mais sólida para 2025 e buscar evitar erros. O projeto da Ferrari não é ruim, o projeto da Ferrari encontrou, como eu estava explicando, ele gera um objetivo de otimizar o efeito solo do assoalho, mas tem esse contra-efeito, quer dizer, ela está lutando para equilibrar o carro, para fazer uma contramedida frente a um avanço que ela quis ter. E fica difícil de você fazer qualquer atualização enquanto o carro está desequilibrado. Então, enquanto o carro estiver sofrendo bouncing, bottoming, e os pilotos são muito criteriosos para falar, é um bouncing, é um bottoming, porque são características diferentes do kit, que são variações do porpoise, para a equipe poder entender o que está acontecendo com o carro. Mas enquanto o carro está tendo esse problema, não tem como você desenvolver um carro nessas características. é o que a Mercedes sofreu com o W13, com o W14. Enquanto o carro sofre esse tipo de coisa, fica difícil de você desenvolver o carro. É isso que a Ferrari sofre nesse período, entende? Ela está tendo essa dificuldade e culmina com a McLaren ultrapassando definitivamente agora na pontuação. Então, agora, depois de certo momento da primeira metade, por volta ali, a partir da Espanha, eles já conseguem fazer algumas soluções que diminuem esse problema do kick do carro e tudo mais. Então, o carro começa a voltar a ter uma certa performance e vamos ver o que eles vão fazer para a segunda metade. Agora, perde-se um bom tempo de pista tentando consertar uma coisa e não desenvolvendo o carro. Isso é um tempo precioso e a Mercedes, por exemplo, está pagando por isso. Por esse tempo precioso, você não está disputando tanto corridas como hoje estão a McLaren, que começou antes esse processo anterior. Estou situando as outras equipes, para a gente situar, né? Esse tempo que você perde tentando consertar o carro é um tempo perdido. Não tem como você agora recuperar isso. Você vai ter que acelerar o seu processo mais ainda. E esse, acho que é o maior prejuízo que a Ferrari teve nesse período. É, e aí eu quero até já fazer esse gancho com a Mercedes, né? Porque a Mercedes é um contraponto à Ferrari, né? É o inverso da Ferrari na temporada 2024. É uma equipe que começa mais devagar, uma equipe que tudo indicava, né? Que ainda passaria mais uma temporada tendo certos problemas, não tendo uma grande performance. Tanto é, pegando aqui também os dados para o pessoal compreender, a Mercedes nas primeiras provas, 16 pontos no Bahrein, 10 na Arábia Saudita, não marcou pontos na Austrália, 8 pontos no Japão, 18 na China, 12 em Miami, 15 na Emília-Romanha, 17 em Mônaco, e aí depois, só no Canadá é que começa uma ascensão da Mercedes, né? Começa uma ascensão. Então, aí eu quero, saindo da Ferrari, indo para a Mercedes aqui. Qual que é a análise, Thiago, para a gente compreender essa melhora da Mercedes, que está ali com o James Edson trabalhando, né? Para recuperar esse projeto, ainda há tempo de, quem sabe, brigar por alguma coisa em 2025, né? Mas, nós temos uma Mercedes que iniciou o campeonato de uma forma bem lenta, se comparado às outras equipes grandes, e do Canadá para cá, simplesmente está emendando bons resultados, inclusive três vitórias nas últimas quatro corridas. Então, as atualizações da Mercedes fizeram essa grande diferença, ou é só mais uma compreensão da base que já tinha? O que você enxerga dessa melhora da Mercedes do início do ano para cá? Não, as atualizações fizeram extrema diferença, mas veja, é Mônaco, Canadá. São as atualizações que começaram em Mônaco. E Mônaco é uma pista muito pontual, muito única, então não aparece muito a questão. Mas, em Mônaco, o que acontece com o W15 quando nasce? Ele nasce dentro desse conceito que todo mundo foi na direção, os conceitos demonstrados pela Red Bull, mas ele nasce com o problema de understeer, de sair de frente. Ele tem um desequilíbrio na frente que ele resolveu o problema do W14, que ele tinha falta de aderência na traseira. O carro nasceu bem, mas ele sai de frente. Aí, o que a Mercedes tinha feito no início da temporada é aquela asa dianteira que só tinha um pequeno fio, um pequeno cabo na parte mais interna ali e ela abandona aquele conceito, vai para um conceito mais tradicional, eleva, faz um redesign também da parte de baixo da asa, que é muito importante nessa geração de efeito solo, que a gente vê que a asa da frente não é colada no chão, é mais elevada. Ela também participa para o fluxo de ar que vai para o assoalho. Então, até o James Ellison tem aquela frase que ele fala, estava na nossa cara a questão da asa dianteira e a gente não viu. Se você reparar, eles voltam para uma coisa que se fazia no início do efeito solo da década de 70. Olha como é que as coisas são dentro de um conceito básico. Então, quando eles voltam para essa asa tradicional e tudo mais, o carro para de sair de frente. Aí, o carro está equilibrado. Outra modificação que eles fizeram de Monaco para o Canadá é uma posição da barra do duplo A e da posição da barra de direção que isso otimiza o carro em trechos sinuosos. E encontraram também, junto com essa asa, uma boa flexão dianteira. Então, agora, o W15 está equilibrado. Aquilo que a gente estava falando da Ferrari, que a Ferrari ficou desequilibrada com o Balsy e Voltaby, a Mercedes ficou equilibrada com o W15. E aí, sim, o carro, você começa a poder trabalhar, começa a desenvolver, começa a encontrar janelas de performance, embora, uma característica que ficou muito marcante foi que o W15 performa bem em baixa temperatura e a conjunção baixa temperatura e chuva. Baixou a temperatura e choveu, o W15 andava bem. O que também não é bom, porque você tem um carro que só funciona dentro de uma janela de performance. Que é uma janela que não acontece sempre. Que não acontece sempre, mas, por exemplo, você tem o Canadá, eles andam bem. Aí chega em Silverstone, anda bem. E aí, na Hungria, já não tem essa performance. Só que o que acontece de muito interessante com a Mercedes agora na Bélgica? Existiam, ela já sabia como funciona o carro com todas essas atualizações que vieram até a Hungria. Quando chega na sexta-feira, na Bélgica, eles colocam as atualizações atuais e o carro não anda bem. Eles não andam bem. Só que é um final de semana muito atípico, está meio úmido na sexta-feira, cai um temporal no sábado, faz sol no domingo. Então, a decisão deles é vamos voltar para as atualizações que nós já conhecemos da Hungria para trás, porque a gente já sabe como o carro performa e vamos com elas. E chega no domingo, os dois carros fazem uma dobradinha. Pô, Tiago, mas o Russell foi desclassificado. Então, é inválida essa análise. Considerando que um quilo e meio a mais tem uma diferença de centésimos de segundo, não vou entrar muito nesse detalhe, mas a questão é que os dois carros começam a performar de uma forma melhor dentro de uma circunstância de seco. Tanto o Hamilton quanto o Russell são estratégias diferentes. A defasagem que a gente pode tirar dessa questão do Russell estar com um quilo e meio a menos, o que isso implicaria no carro, pode ser considerada, mas sem anular o fato seguinte. Pela primeira vez na temporada, o W15 anda bem no seco com as atualizações até a Hungria, ou seja, a Mercedes agora tem um volume de informações, incluindo as do erro da estratégia lá que tirou o Russell, para continuar a segunda metade da temporada, com essas informações sendo inseridas no W15. Ele ainda não é um carro até a Bélgica, porque você fica pochinizando quando eles ganham a corrida e fica estranho. Até a Bélgica, até a Bélgica, eles não têm um carro capaz de sistematicamente vencer a corrida. E, pela telemetria que dita o ritmo de corrida, o ritmo de corrida do Norris, que deu aquele erro na primeira curva, caiu para trás, e do Verstappen, que largou lá atrás, descartando o Pérez que não andou bem, é um ritmo para ganhar a corrida se tivessem largado na primeira fila. Então, o W15 não é um carro assim, olha, ganhamos a corrida, estamos bem, agora passamos a McLaren. Ainda não. E o Piastri também entra nessa equação, porque o Piastri comete, ele comete dois erros. Ele, na volta que ele para no box, ele entra muito forte, dá com o carro lá nos peitos do cara que é o macaco da frente, aquela parte do top horroroso, e o segundo erro dele foi um erro duplo. No Outlap dele, na volta de saída dele, eu mostrei isso lá no Fórmula Brum, ele acelera muito, e isso é péssimo. O cuidado que você tem que ter na saída para aquecer o pneu é muito importante. Ele faz uma volta intemporal de volta, faz uma volta muito boa, só que sobrecarrega o aquecimento dos pneus. a volta seguinte dele, ou seja, ele errou na entrada do box, ele comete esse erro na saída do Outlap, ele faz uma volta seguinte muito ruim, porque o pneu superaqueceu, e depois ele volta, e ele tem um tempo que ele perde de poder se aproximar eventualmente do Hamilton e do Russell e tentar uma vitória. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o W15 melhora, mas não melhora assim ao ponto de, ó, agora é o carro que vai sair ganhando. Porém, embora tenhamos as férias de verão, que as equipes não podem trabalhar na fábrica, com certeza todos esses dados são estudados, considerados, e eles têm na mão a oportunidade de pegar tudo isso que foi feito na primeira metade, colocar nesse carro e concluir o desenvolvimento desse carro. Só para botar uma pimenta na história, o desenvolvimento desse carro é muito importante para a Mercedes, especialmente para as ambições do Toto Wolff, de dizer para o Max Verstappen, olha, você sabe que nós fizemos uma cagada no 2022 com o W13, o W14, mas nós continuamos sendo a Mercedes oito vezes seguida campeão mundial, temos condições de ter um carro dominante, você é um piloto que eu quero, vem para cá. Então, é um chamariz muito importante que a Mercedes pode ter com o Verstappen nesse sentido. Com certeza, e assim, não há dúvidas de que o Toto Wolff vai se aproveitar disso, até porque a Red Bull anunciou agora a saída do Jonathan Wheatley, que é outro nome importante, diretor esportivo, então isso atrai e a Mercedes está em ascensão, a verdade é essa, a Mercedes marcou 40, pegando aqui do Canadá em diante, 28 pontos no Canadá, 27 na Espanha, 45 na Áustria, 25 na Grã-Bretanha, 20 na Hungria e 25 na Bélgica, ou seja, é uma forma nessas últimas corridas muito superior ao que é a Ferrari, por exemplo, e aí a Mercedes tem esse lado inverso da Ferrari, a Ferrari está caindo na temporada, a Mercedes está subindo, marcando mais pontos, inclusive agora eles têm uma diferença pequena de pontos, pequena não, a Ferrari ainda tem 345 ali, a Mercedes está a menos de 100 pontos, está com 266, mas considerando que ainda tem mais corridas, tem mais 10 corridas pela frente, tudo pode acontecer, então a Mercedes está se achando e isso é importante, principalmente para 2025, tendo conhecimento dessa base, tendo conhecimento desse carro e é interessante ver isso, é interessante porque o campeonato ganha um sabor a mais e como você disse na última prova, o Verstappen, mesmo pegando o tráfego, tendo que ultrapassar, recuperar posições, ainda andou muito próximo ali, o ritmo de corrida estava colado com o da Mercedes e também do Piastre, se eu não me engano, Hamilton, Piastre e Verstappen ficaram separados por menos de um décimo em ritmo de corrida, a gente está falando de 40 voltas. Se você tirar o trecho em que eles ficam todos presos no trem do DRS, no trem do vácuo, ali é um trecho difícil, difícil não, ali é um trecho que não é muito adequado você estimar o ritmo de corrida. É, porque vai... Exatamente. Mas quando você analisa a telemetria a partir do momento que eles estão espalhados e principalmente no final da corrida, aí você vê que o carro da McLaren, com o Norris, o do Verstappen tem um ritmo que se eles estivessem mais à frente iria complicar muito a vida do pessoal. Então, não é que o W15 melhora, mas não melhora ao ponto de... Eu tenho falado isso no canal, o W15 não é um carro que todo final de semana que a Mercedes, até o momento, até a Bélgica, não é um carro que todo final de semana da Mercedes vai chegar e vai falar assim, agora vamos brigar pela vitória, é diferente da McLaren. A McLaren vai entrar em qualquer grande pênis, vamos brigar pela vitória. Pode até não ser um circuito mais para a gente, mas a gente vai brigar pela vitória. A Mercedes ainda não tem até a Bélgica um carro assim, embora ele evolua. E aí eu vou pegar o gancho então para a McLaren, já que é o que já estava na minha ordem, na minha ideia, a McLaren também iniciou a temporada, talvez decepcionando um pouco, porque as pessoas esperavam pelo final de 2023 dela que ela vinha crescendo, que talvez em 2024 ela chegasse para já bater de frente com a Red Bull. E não foi bem isso no iniciozinho ali da temporada. Só que de Miami para cá, a McLaren tem se mostrado uma consistente candidata à vitória. Consistentemente está ali brigando e aí nós podemos entrar no mérito de que em algumas corridas vacilaram numa estratégia, numa coisa assim, mas fato é que a McLaren tem se mostrado muito confiável independentemente da circunstância, né? Não importa se é uma pista rápida, uma pista lenta, pista de rua, pista permanente, se é sol, se é chuva, temperatura alta ou baixa, a McLaren tem se mostrado muito coesa. E aí eu também queria te perguntar exatamente isso, Tiago, porque a McLaren, assim como a Mercedes, ela também tem uma melhora expressiva se comparada ao início da temporada, só que a Mercedes demorou mais para chegar nesse ponto, de melhora expressiva. A McLaren teve essa melhora ali já em Miami, já mostrando que vinha forte. Como você enxerga essa melhora? Existe uma explicação técnica assim de você falar, olha, tal atualização da McLaren foi um divisor de águas para a temporada deles, você acredita que tem alguma parte do carro em específico que a gente tem que ficar de olho, que chamou a atenção? Como é que está a McLaren nessa primeira parte da temporada? O tempo, a linha do tempo que você traçou é perfeita, é a partir de Miami e o volume de atualizações que a McLaren trouxe para Miami responde isso e principalmente, óbvio, que tipo de atualização e como elas funcionam. Eu até fiz um vídeo no canal que é a primeira grande atualização da McLaren em 2004, foi exatamente em cima, eu peguei o documento lá deles, que eles são obrigados a apresentar, eu fui para a imprensa conhecer quais são as atualizações e fui respondendo ponto a ponto quais são as atualizações e desde então há uma melhora do carro. A McLaren até o início da temporada, no ano passado, o carro do ano passado era um carro que performava muito bem nas pistas de curvas de média e alta velocidade, raio longo, como a vitória da Sprint Race dos Piastri, se não me engano no Qatar, então essas pistas, a McLaren deu um levante muito grande na temporada anterior, mas em circuitos de média para baixa velocidade ela ainda tinha algumas dificuldades. Quando a gente fala de média para alta velocidade, nós estamos falando principalmente do lado aerodinâmica para a performance do carro. Ou, no máximo que a gente está falando do chassi, a gente está falando de um entre-eixo mais longo, o carro de entre-eixo mais longo vai performar melhor em curvas de média para alta. Mas quando a gente está falando de baixa velocidade, nós estamos falando de geometria de direção, geometria de suspensão do carro. não estou descartando o downforce nas curvas de média e baixo, mas eu estou mostrando como que o equilíbrio, a proporção daquilo que é preponderante muda. Baixa velocidade é mais a geometria do carro do que a capacidade aerodinâmica dele. Um exemplo que está na nossa cara, as pistas de baixa velocidade, curvas de média e baixa velocidade, curvas de 90 graus, são curvas que o conceito Red Bull não funciona, que é um conceito mais voltado para média e alta velocidade, enfim. Então, as mudanças da McLaren em Miami são todas nesse sentido. Se você pegar, você vai ver que eles modificaram, principalmente, pequenas formas de posição dos braços de suspensão e, concomitantemente, eles dizem isso no documento, também isso integrado ao fluxo de ar. Então, eles pensaram no carro integrado. Como que eu vou modificar a posição dos braços, dos seis pontos de suspensão que eu tenho, da direção, dos braços duplo A, do próprio braço de suspensão, de forma a otimizar isso, sem comprometer o meu ganho aerodinâmico. Ou seja, eles estão dando um passo numa direção de engenharia de pegar um carro que era bom de média para alta e torná-lo ele bom de média para baixo sem perder o que já tinha um ganho de média para alta velocidade. Se o pessoal entendeu bem, eu repito rápido. Acho que sim. O carro já era bom de média para alta velocidade. O que a McLaren fez em Miami foi mexer na engenharia da suspensão de uma forma que eu melhoro para baixo, mas eu não posso perder o que eu já ganhei. Então, quando você lê o documento, é as modificações da suspensão, porém, sempre eles têm isso naquele documento, sem perda do fluxo, do airflow, do fluxo aerodinâmico e tudo mais. A partir dali, o carro é bom em todos os cenários, como você destacou aqui. Em todas as situações, quente, frio, curva de alta, curva de baixa, e fica um carro complicado, enjoado de você enfrentar, e quem sabe mais, isso é a própria Red Bull, que pega um carro complicado, que anda em tudo, corta a pista, anda bem. Só que com uma pequena característica, que a McLaren ainda precisa trabalhar, se quiser definitivamente bater o RB20. em final de instinte de pneu, início da corrida, final do instinte de pneu, início da corrida, eles vão mal, tanto que na Espanha, quando o Max passa o Norris e vai passando o Russell, o Jumpero Lambiase diz, é a hora de você definir a corrida agora. Ele passa o Russell, estica o instinte dele o mais rápido possível, abre uma distância do Norris, e depois ele vai perdendo, 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 e termina a corrida quase, sei lá, com dois segundos de distância, não me lembro agora, mas muito próximo. No início da corrida, o carro da McLaren com mais combustível não performa bem, mas no final da corrida ele começa a ganhar um ritmo que começa a encostar na Red Bull e tudo mais. Então, com pouco peso de combustível, ele anda bem, com muito peso de combustível, ele anda mal. Isso é uma característica logo depois de Miami. E, no final do instinte de pneu, o carro da McLaren anda bem. Áustria, tá 8 segundos de vantagem do Verstappen, quando vai chegando perto da troca de pneu, cai para 6.5. Então, eles têm essa... O que não é uma coisa boa, porque você não pode ter um carro que só performa em determinado cenário. Isso sugere um carro que precisa ainda ter uma melhor otimização quando ele tem mais peso, que é quando ele tem transferência de peso. Ele precisa se equilibrar melhor nessa quesita. E é exatamente o ponto aonde o Red Bull é melhor. Por isso que, nas lives, nos vídeos do canal, quando me perguntavam o MCL 38 é melhor do que o RB20, já é o carro dominante, eu falava, eu ainda não avalio assim. Eu avalio que ele é forte em alguns pontos que o RB20 é inferior e o RB20 é forte em outros que o MCL é inferior. E o que nós assistimos da Bélgica é um equilíbrio muito grande entre eles. Então, promete uma temporada, uma restante temporada, muito interessante do combate entre esses dois carros e os seus pilotos. E cabe também a nossa avaliação o quanto os respectivos pilotos fazem a diferença. porque nos cenários onde houveram um combate mais direto entre o Norris e o Verstappen, até o momento o Verstappen prevaleceu. Tirando aquela questão do toque dos dois da Áustria, por exemplo, quando o Norris se aproxima do Verstappen para o Francochamp, ele erra na buzz stop. Na hora que eles vão combater na curva 1 da Espanha, ele freia antes e o Verstappen passa. Então, isso gera, não é eu que estou falando, é o questionamento de todo mundo. Será que o Norris tem mente para enfrentar o Verstappen? Será que o Norris tem coragem para pegar? Ele é muito bonzinho, ele tem que ser mais malvado. Então, tem esse fator piloto que pode ser o diferencial para a Red Bull num final de, numa disputa direta. Não quero comparar para ninguém ficar chateado Verstappen e Ayrton Senna, Verstappen e Ayrton Senna, mas a temporada é de 91, o Senna tem um bom campeonato na primeira metade e o segundo ele tem que administrar um crescimento da Williams com o Nigel Manso indo para cima. É campeão, mas a segunda metade da temporada da McLaren é uma temporada que ele tem que administrar e 92 já acaba o domínio da McLaren e começa o domínio da Williams. Pode ser uma situação similar que o Verstappen com a Red Bull vai enfrentar, talvez o fator piloto é que vai fazer uma diferença aí. E esse crescimento da McLaren, a gente consegue ver nos números também, na pontuação. De Miami para cá, a Red Bull só ficou à frente na pontuação total da corrida em duas ocasiões, que é no próprio grande prêmio de Miami, em que a Red Bull marca 44 contra 28 da McLaren e depois nós vamos ter na Espanha 29 pontos para a Red Bull e 25 para a McLaren. Nas outras sete provas de Miami para cá, a McLaren somou mais pontos. E claro, tem o fator piloto do Pérez, por exemplo, que a gente pode entrar nisso daqui a pouco, mas é exemplificando tudo isso que você falou como impacta no resultado final. A McLaren somando muitos pontos, assumindo a vice-liderança do campeonato e agora, claro, ainda está um pouco longe, mas você tem uma Red Bull com 408 e uma McLaren com 366. Então, é uma diferença que dá para tirar na segunda parte do campeonato com um carro que está evoluindo bem, que está andando bem em tudo, como você falou, um carro que passa segurança para o piloto de que pelo menos um bom resultado ele pode alcançar com aquele carro. Ele vai sempre brigar por um pódio, pelo menos. E o foco que a McLaren demonstrou que é o Mundial de Construtores naquilo que fez na Hungria demonstra que é um perigo real para a Red Bull perder o Mundial de Construtores. Tem o fator financeiro, mas também tem o fator da marca mesmo. Isso é muito ruim perder o campeonato de Construtores. Não é uma coisa que a Red Bull pode prescindir, não. O público no geral, eu tenho reparado isso, não sei se no Fórmula Brum o pessoal tem comentado dessa forma, mas eu tenho visto nas redes sociais e aqui no Ressaca um público que não liga para os construtores, como se as equipes não ligassem para os construtores, mas elas ligam bastante para os construtores. Isso não é do Ressaca e nem do Fórmula Brum ou nem nenhum outro canal. O torcedor tem essa necessidade de ter uma figura humana com a qual ele se identifica. Isso é natural, do ser humano. A gente tem essa identificação com uma figura humana para não citar nomes de pilotos. Um cara gosta do Cristiano Ronaldo, outro gosta, acha que o Bess é melhor. Aí tem o outro que é mais saudosista, acha que o Romário era o cara, ou o Ronaldo. Enfim, então a gente tem uma identificação por fatores que transcendem a técnica. Tem gente que fala, eu gosto do Hamilton porque ele é bom disso. Eu gosto do Hamilton porque não é de bom nada. Você gosta do Hamilton porque você se identifica com os valores dele, com o que ele fala, como ele se veste, como ele se posiciona. E a mesma coisa do Verstappen. Você gosta do Verstappen por causa da atitude dele. Você se identifica por questões que transcendem a pista em si. Então é natural que o torcedor acaba, ele quer saber do Mundial de Pilotos, mas nós estamos assistindo um campeonato que o nome é De Construtores. É onde está o foco da Fórmula, o mesmo. Então é natural que o torcedor, por exemplo, o torcedor, ele nunca vai pensar assim, qual o melhor companheiro do Verstappen? Ele nunca vai falar assim, ah, o Albon. Porque o Albon já é um novo piloto agora, ele não era aquele Albon da Red Bull anterior, ele poderia se fazer uma boa dupla, não vai ter briga entre os dois. Ele vai querer botar Verstappen e Hamilton no mesmo time, Verstappen e Alonso, ele quer ver o pau quebrar. Mas uns chefes de equipes de forma sensável e coerente não iam botar Caim e Abel no mesmo time. Só se for para gerar um entretenimento. É isso aí mesmo. O torcedor pensa assim, isso é natural do torcedor. Então a análise do torcedor não é que ela é descartável, mas ela é viciada de muita emoção, de muita preferência pessoal do torcedor. O torcedor tem muito isso de terceirizar o sentimento da vitória. Ele terceiriza para um time de futebol e quando o time não ganha ele apedreja, ele pincha. O torcedor é o mais extremo. Nem todo mundo é assim. Mas o torcedor tem essa coisa de ficar chateado com o outro que... Por exemplo, ele não é nem sócio do clube, mas ele fica chateado com o clube quando perde. Então tem isso. É, não, realmente tem isso. O pessoal não se liga, mas o campeonato de construtores é muito importante. E a gente tem também o fator que os construtores definem também o quanto você vai ter de desenvolvimento daquelas horas de simulações, CFD, turno de vento, etc. Isso acaba também influenciando, por mais que seja um pouquinho a mais que o outro. A McLaren vai ter nesse segundo semestre um pouquinho a mais que a Red Bull. E aí a Ferrari tem um pouquinho a mais que McLaren e que Red Bull. A Mercedes tem mais do que os três. E assim vai indo, né? Vai tendo esse escalonamento que pode ajudar a equilibrar bastante as coisas, mais equilibrado ainda do que já está, né? E aí passando para a Red Bull, Tiago, aí a gente vai para o inverso do que nós falamos da McLaren, né? Se a Mercedes a gente fez o inverso da Ferrari, agora a Red Bull a gente vai para o inverso da McLaren. Nós temos uma Red Bull que tinha uma vantagem considerável no início da temporada e depois ali, principalmente de Miami para cá, nós temos visto as outras equipes disputando com mais força contra a Red Bull. Nessa sua análise, onde é que as coisas começaram a deixar a Red Bull preocupada? O que é que começou? Foi talvez o desenvolvimento do carro que não está indo da forma que eles gostariam? Ao invés de ganhar três décimos, ganhar um e meio? É às vezes a falta de um segundo piloto que poderia estar entregando mais? É o fato das outras equipes estarem evoluindo muito? Qual é o combo da Red Bull para essa primeira parte da temporada que fez com que aquela grande vantagem sumisse? Essa pergunta, o que está acontecendo com a Red Bull, talvez seja uma das perguntas que eu mais repetidas vezes respondi e tentar ficar craque em resumir essa situação. É uma das perguntas que mais fazem para mim. E o corte é exatamente esse em cima de Miami. A atualização de Miami, exemplo do que nós falamos lá no início da Ferrari, a atualização de Miami, ela é no sentido de otimizar ainda mais a geração de downforce do RB20. Houve até um questionamento, mexeram demais, devia deixar como está, time que está ganhando não se mexe, não é assim não, tecnologia, se você para, todo mundo te ultrapassa, você tem que continuar evoluindo. E ocorre com a Red Bull, com o RB20, uma coisa clássica da engenharia. E aí que eu entendo que é natural que até por uma distância de conhecimento ou de interesse por essa parte mecânica, fique mais difícil para o torcedor compreender as coisas. Mas, classicamente, nos carros que são de efeito solo, o padrão é o seguinte, quando você ganha mais downforce pelo assoalho, o carro sempre sofre mais no chassi. Os carros da década de 70 e 80 rachavam o painel no meio, tanto que nessa época se transformam os carros de chassi de alumínio para fibra de carbono com MP4 barra 1, projeto do John Barnett. Você tem que enrijecer o chassi, então o básico do efeito solo é o seguinte, quanto mais downforce eu obtenho pelo assoalho, mais eu tenho que enrijecer o chassi e aí eu vou acomodar essa mudança também na suspensão. Qual o objetivo de você enrijecer o chassi para que a plataforma fique equilibrada? Desde o RB18, esse é o conceito Red Bull. Aí você vai tendo que melhorar o downforce e enrijecer. Melhorar o downforce e enrijecer. e esse enrijecimento causa essa dificuldade conceitual do Red Bull de em pistas onduladas ou com muita zebra ou com curvas fechadas, ou seja, que você tem que frear e transfere peso para frente, fazer a curva e transferir, ele vai ter uma dificuldade maior do que curvas de raio longo, como Suzuka, outras pistas dessa característica. Quando chega em Miami, eles fazem uma atualização assim, consequentemente tem que enrijecer o carro e imediatamente tem o contra-efeito. É exemplo do que aconteceu com a Ferrari, que a gente falou no início desse conteúdo, acontece com a Red Bull também. Mexe num lado e aparece uma outra questão. Qual a questão? O carro agora, lembra que na Emília Romana, no treino livre, o Verstappen não consegue, ele aponta o carro, o carro não sai de frente, eu até falei isso no conteúdo, o carro não está saindo de frente, o carro não está apontando, eu fui bem, bem, assim, criterioso nisso. Sair de frente é quando você aponta, o carro vai e ele escapa. Ele não aponta, ele não obedece, ele não entra, e ele vai lá na brita. Ele briga com o piloto, né? Exato. Você vira e não vai. Não é que o carro está saindo de frente, sair de frente é uma coisa, você aponta, ele escapa, às vezes no meio da curva, na saída da curva, ele não aponta. Então na Emília Romana, ele vai no treino, ele vai na curva de raio longo, ele aponta, o carro vai na brita, como se ele não entra, ele vai reto, ele vira o volante todo, ele vai reto. Então quando ele não aponta, o que é essa característica? Isso é característico de um carro muito enrijecido, que não transfere o peso para o jogo da frente, que é necessário transferir o jogo para frente até certo ponto. O carro tem que ter um certo dive para ele apontar. e aí eles botam lá no simulador, começam a trabalhar e desde esse ponto em diante, a Red Bull começa a fazer um trabalho na sua engenharia de suspensão, as atualizações são todas na densidade do material, na posição do material, são bem sutis para encontrar. Quer um exemplo? Eu fiz uma postagem sobre isso, não sei se você lembra. No Canadá, a Red Bull pegou a barra de suspensão dos dois lados e botou um monte de adesivo na barra de suspensão com a câmera virada para ela, uma câmera especial que é para pegar o movimento da barra de suspensão e aqueles dados serem transferidos. Você pode, se você depois botar no vídeo, se você conseguir essa imagem, se você não estiver, eu te mando, a barra de suspensão da Red Bull está cheia de adesivos em volta, com as bolinhas assim, aí é o pull rod, debaixo do chassi para cima na manga de eixo, eles estão tentando otimizar isso, quer dizer, trabalhar todos esses conceitos que eu estou explicando aqui. Então, é um desafio para a Red Bull continuar mantendo um carro dominante? Desafio esse que outras equipes na história da Fórmula 1 já passaram por isso? E um destaque, só para finalizar essa questão, muito importante que eu tenho enfatizado. Automobilismo é justamente sobre construir o carro dominante. eu sei que tem essa coisa da crítica para o Hamilton também sofre isso, o Verstappen sofre isso, só ganhou porque tem o carro dominante. O carro é, não é tudo, mas ele é preponderante no resultado. E qualquer um, qualquer um que começar hoje se envolver com automobilismo, seja você, eu sou tio de um piloto de carrinho de rolimã, eu sou, eu quero aprender a ser mecânico, a primeira coisa que você vai fazer é como melhorar o equipamento, como construir o carro dominante. Então, o trabalho da Red Bull é esse, o trabalho da Red Bull é continuar esse trabalho, entregar para a mão de um piloto competente e seguir. E, nesse processo, até certo ponto, o fator piloto tem pesado a favor da Red Bull. Num duelo direto, entenda bem, quando eu falo duelo direto, pode parecer que eu não estou sendo entendido, quando eu falo da Emília Romana, porque o duelo direto Norris e Verstappen é a distância, né? O Norris está 20 segundos atrás do Verstappen, ele vai tirando, 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 tirando até chegar. É uma casa de caçador, né? É, aí parece, ah, não tem um duelo direto. Tem porque o Verstappen está tendo que minimizar essa situação, administrar melhor a degradação de pneu que teve naquele momento, pelo enrijecimento mesmo do chassi, que transfere mais energia e degrada o pneu para vencer aquela corrida. Depois, na Espanha a mesma coisa, lembra? No final da corrida, que ele vai administrando e tudo mais? Sim, exatamente. Aí você tem uma outra situação que é na própria Áustria, que ele abre no início da corrida porque ele sabe que vai perder no final. Então, ele está tendo que lidar com essa situação, ele está tendo que mitigar, seria a palavra correta, a deficiência, o déficit, né? Que vai se diminuindo para a McLaren. Fica um campeonato interessante, mas esse é o cenário que eu enxergo da Red Bull. Ah, sim, não, perfeito. Então, passando aqui, nós passamos aqui por essas quatro equipes e o ponto principal dessas quatro equipes, a queda de rendimento da Ferrari, da Red Bull, a melhor expressiva de Mercedes, McLaren, passamos por esses detalhes bem curiosos e aí nós sabemos, Tiago, que por vezes o regulamento ele acaba, uma mudança no regulamento, melhor dizendo, pode acabar afetando muito uma equipe ou outra. Nós vimos isso, por exemplo, em 2022, com a diretiva técnica, que querendo ou não, a Red Bull começou um domínio absurdo a partir dali, do segundo semestre de 2022. E agora, em 2024, nós temos uma mudança prevista pela FIA, relacionada ao sistema de freio. E aí eu queria te perguntar, justamente, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive nós estamos gravando isso aqui após, aquele vídeo já foi postado, e eu falei naquele vídeo, o Tiago provavelmente vai falar sobre isso, e inclusive pode ser que traga até para o canal e você me lembrou até no nosso off, aqui na nossa conversa sobre isso. Essa questão do freio, que inclusive não se sabe ainda qual equipe que teve a ideia, nós ainda não temos um explícito qual equipe que teve essa ideia. Como que impacta? Qual é essa mudança que a FIA fez no regulamento agora? E como que ela impacta, se é que vai causar algum impacto, as equipes para o segundo semestre da Fórmula 1? É, o regulamento da Fórmula 1 sempre procura tirar ao máximo qualquer tipo de assistência à pilotagem, seja eletrônica, inclusive até assistência, se não me engano, até no regulamento tem algo que, tem certas coisas que o engenheiro não pode dizer no rádio para o piloto, que seja, por exemplo, no sentido de ajudá-lo a pilotar. Ele pode passar os dados, mas não pode ajudar o piloto a fazer alguma coisa. Então, o regulamento segue nessa linha. E talvez a gente, de agora em dia, a gente vai ouvir muito um termo chamado frenagem assimétrica, que é o que o regulamento agora altera, coloca um anexo ali na alteração do regulamento para prevenir qualquer sistema, mecanismo que promova a chamada frenagem assimétrica. O que é isso? Primeiro, o que não muda no carro. O piloto continua tendo como eletronicamente modificar o balanço de freio, que é quando você transfere mais freio para frente ou para trás, mais as duas rodas da frente e as duas rodas para trás. É o que você vai ouvir no rádio, o piloto falar brake bias, joga mais para frente ou mais para trás. Na Hungria, por exemplo, o Verstappi fala já estou com o brake bias menos 5, não estou conseguindo apontar o carro. Isso continua. Quando você freia o seu carro de rua, existe um cilindro que a gente usa o nome de burrinho de freio, que quando você bota aquele fluido de freio, você não tem força no seu pé para frear e a pinça de freio pegar o disco e travar o disco. A sua força do pé tem que ser multiplicada por aquele fluido de freio. inclusive também com o apoio do servo freio e usa o vácuo do motor para isso. Tudo está querendo multiplicar a força do teu pé na pisada e a pinça de freio pegar, diferente de quando você pega na bicicleta para apertar lá o manete e a pinça pega na roda. Então, o carro, ele tem o seguinte, o regulamento, esse artigo que diz, diz que o freio da fauna não tem que ser assim, ele tem que ser cruzado. O sistema, quando você freia, esse burrinho de freio tem que apertar a dianteira direita e a traseira esquerda. A dianteira esquerda e a traseira direita para o carro ter equilíbrio. Isso pode fazer. Mas você não pode ter a tal, a partir de agora bem enfático no regulamento, a tal da frenagem assimétrica. Repare que até agora eu só falei de coisas iguais. Balanço de freio para frente ou as duas rodas ou balanço de freio para trás as duas rodas. E o equilíbrio do carro quando você freia é cruzado. Dianteira esquerda, traseira direita, dianteira direita, traseira esquerda. O que é a frenagem assimétrica? É um sistema até de segurança que muitos carros mais de rua mesmo, mas um pouco mais tecnológico, não confunda com ABS que é o anti-blocagem ou anti-break system que é o sistema que quando você freia ele não permite que as rodas travem e consequentemente você possa derrapar e sofrer um acidente. O sistema de frenagem assimétrica é um sistema que nos carros de rua tem a opção de segurança. Você vai fazer uma curva, está fazendo uma curva olhando na estrada e deu um bloqueio da frente. Você precisa frear o computador de bordo do teu carro que é o mesmo que comanda a gestão eletrônica e tudo mais ele vai avaliar todos os parâmetros do seu carro. O quanto que você estressou o volante qual é a velocidade que você está qual é a pressão do seu freio como está o peso do carro e ele vai frear uma roda mais do que a outra e vai equilibrar essa frenagem. Por segurança ele vai te salvar de um acidente ali. Por que é frenagem assimétrica? O que é simetria? É igual, né? Igual de um lado igual do outro. A simetria é o desigual. Então uma roda freia mais que a outra e ele para o carro. Isso em performance automobilística é praticamente o freio ter uma assistência de equilibrar o carro todo. Então, ou seja, aquilo que o regulamento da Fórmula 1 procura remover. Remover qualquer assistência eletrônica que ajude o piloto a guiar o carro e tudo que esteja relacionado a substituir a habilidade do piloto. A assistência eletrônica de você apertar um botão e jogar o balanço para frente e para trás é uma coisa. É a mesma coisa que você pegar uma alavanca. Agora, a assistência da habilidade de frear não pode. Então, não há assim um comunicado que a FIA fez isso porque uma equipe estava fazendo isso. Existem os canais de conteúdos portais, os tabloides online que dizem que alguma equipe já estava colocando esse sistema e a FIA para garantir foi lá e bloqueou essa situação. Tudo bem, mas é isso que é a mudança do regulamento agora. Os carros, isso, agora, a investigação disso, você falou no vídeo, eu vi o seu vídeo e achei muito interessante a dificuldade de verificar isso. Não existe uma peça que você, tipo assim, quando você quer saber se o carro está usando uma suspensão ativa, é simples, ele tem que ter um atuador. A suspensão do nosso carro tem a mola que reage ao solavanco, o amortecedor que reage ao solavanco, a barra de torção, a barra de estabelecedor reagem ao solavanco. A suspensão ativa tem um atuador, ele mantém o carro equilibrado e o que mexe é a suspensão. Então, você abre e você vê o atuador, mas a frenagem assimétrica não tem uma peça, ela é controlada eletrônicamente. O freio, a pressão de freio, a mesma pressão de freio que controla eletronicamente é a central eletrônica que tem que ser investigada. Então, de alguma maneira, a FIA precisa criar uma forma de investigar o que está no software dessa central eletrônica. Eu acredito que ela tem recurso, porque ela também usa isso para investigar os mapas de motor, para ver se você não pode escamotear algumas coisas ali no mapa de motor, mas é uma investigação muito mais de software do que de hardware. Muito mais nesse sentido de programação do que de você olhar um componente e verificar. Sim, foi até bom você já ter entrado nisso, porque eu ia te perguntar justamente isso. No vídeo, eu falo lá como que eles vão fazer, porque o que garante que depois de Zandvoar, que vai entrar em vigor a nova regra em Zandvoar, depois de Zandvoar, que garante que alguma equipe não esteja usando. Inclusive, é até citado na matéria lá que seria uma das equipes só, uma das grandes. A gente não sabe qual. Pode ser que seja nenhuma, pode ser que seja uma das quatro grandes. A gente não sabe. E também... Mateus, só para dar um exemplo bem claro do que pode esconder dentro de um eletrônico desse. Fórmula 1 não pode ter controle de tração, certo? Não pode ter controle de tração. Só que você pode escamotear um controle de tração na central eletrônica. De que forma? Você coloca numa programação de mapa de motor, numa daqueles Strat 8, Strat 13, e tudo mais, uma programação que... Vamos pensar assim, numa situação de chuva, grande prêmio do Canadá, aquele cotovelo do Canadá, você faz aquela volta, você tem que dar o pé. Tudo que você não quer ali é que o carro distracione. Você não quer sair patinando as rodas. Então, você pode escamotear ali um mapa de motor que na hora que você sai dali, ele entrega a potência mais suave da bateria e o carro sai. É uma espécie de controle de tração. Não é um controle de tração tradicional, mas é uma espécie de controle de tração. Então, a FIA investiga isso, todos os mapas de motor passam primeiro pela FIA para depois ir, para ver se você não está escondendo uma coisa. Então, eu estou dando um exemplo do que você poderia esconder no ponto de vista de... É programação, deve ter algum programador que nos assiste aí, é código. Você esconde no código como fazer isso e não tem uma peça física que pode ser investigada. Não, isso é interessante. Inclusive, essa explicação que você deu da simétrica, na mudança de regulamento agora, está explícito pela FIA que não pode ter nenhum tipo de assistência na frenagem que vá para uma roda específica. É um eixo só. É exatamente por isso. Ele freia uma mais que a outra. Mas é um sistema que carro de rua tem. Não é uma coisa do outro planeta, não é tecnologia danada. Não é novo. Só não pode ser utilizado no automobilismo, na competição, por uma questão de valorizar a habilidade do piloto, tirar as assistências e tal. Então, perfeito. Está explicado, está tudo redondinho. Eu quero, Tiago, pedir para você, por gentileza, falar onde o pessoal pode te encontrar, que os links estarão aí na descrição, qual é o seu trabalho. Por favor, fique à vontade. Bom, Fórmula Brum está aí na descrição para você nos seguir. É um canal que a gente começa até com uma ênfase mais técnica do conteúdo da gente. A gente está procurando crescer um pouquinho na parte de notícias também. Mas sempre notícia, eu faço uma live no meio-dia, mas sempre com essa pitada de explicar a parte técnica da notícia, sempre sem perder a nossa característica. E a gente tem live lá no canal, segunda, quarta e sexta, oito horas da noite. É uma oportunidade de a gente interagir. Fora os vídeos que a gente tem. Então, é ser bem-vindo lá o pessoal clicar, se inscrever. E o Matheus aí, parceiraço do canal, está devendo uma visita. Ela já teve uma vez, mas está devendo uma visita para a gente fazer outro conteúdo lá para a gente crescer junto. Vou fazer outra sim. Então, para o pessoal, todos os links referentes ao Thiago estarão aí na descrição para você ter muito mais conteúdo técnico da Fórmula 1, para você compreender melhor como que as atualizações das equipes afetam, o que o regulamento está dizendo sobre determinada situação. Então, não perca a Fórmula 1, entre lá. E eu agradeço ao Thiago pela participação excepcional aqui. Foi aí uma horinha, mais ou menos, de bate-papo. Muito bom mesmo. Nesse período de férias da Fórmula 1, que a gente aproveita para justamente ter esse momento um pouquinho mais diverso, né? Para a gente conversar sobre pontos que às vezes, durante a temporada, a gente não consegue parar para conversar e trazer esse conteúdo. Tiago, muito obrigado, muito obrigado ao pessoal que acompanhou a gente nesse período. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem todos os links de interesse aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!